Olá, graças e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando o café da manhã com Deus. Benção pura, sua vitória. O tema de hoje, casa nova. Leitura bíblica, Apocalipse 21, versículos 9 a 11 e versículos 22 a 27. E o versículo para a leitura no dia de hoje está em João 14, versículo 2. A palavra diz, Jesus disse, Na casa de meu pai há muitos aposentos, vou preparar-lhes lugar. Uau! Amém e graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, antes de darmos continuidade, peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Nos recomenda e compartilhe ao máximo lá no grupo do WhatsApp, famílias, amigos e da sua comunidade. E por fim, deixa aqui clicado aqui o like, plim, é gratuito, é benção pura. Presta atenção. Definitivamente não gosto de ter de mudar de residência. Porém, tive de trocar várias vezes de cidade até de estado, devido ao estudo, casamento e serviço ao senhor. Morei em diversos lugares, casas e apartamentos. Foi assim que descobri que tenho uma dificuldade enorme de adaptação. A cada mudança, demorava ainda mais para me acostumar com um novo local e as culturas diferentes. Agora que voltei à minha terra natal e penso estar numa casa onde ficarei por anos, não quero mais saber de mudança. Não? Na verdade, há uma mudança de casa que desejo fazer. Não sei quando será, mas por esta eu anseio. Não terei de providenciar caixas de papelão nem caminhão, pois não levarei nada comigo. Estou falando da ida para o lar celestial. Uau! Sobre a casa que Jesus está preparando lá no céu, não preciso ter qualquer preocupação. Terei bons vizinhos e ela não precisará de qualquer reforma ou conserto, nem luz elétrica. Para aqueles que, como eu, entregaram suas vidas a Cristo e têm procurado obedecê-lo, por um lado, é só esperar. Cristo disse que voltará para buscar sua igreja. Não sei se verei isso, mas também não é o mais importante. O que me dá esperança é encontrá-lo depois que a vida neste corpo acabar. Viver eternamente com Deus é a mais linda promessa que Ele fez. Mesmo assim, não preciso nem devo ficar parado. Há tanta gente sem esta esperança. Vivem com um sem-teto espiritual. Antes da mudança definitiva, preciso falar do amor de Jesus a quantos eu puder, com palavras e também com as minhas atitudes. As palavras aqui todos os dias semeadas no Projeto Marca da Promessa Devocional, no Versículo do Dia, nas reflexões bíblicas e assim vai. Todo aquele que recebeu a promessa de vida eterna deveria querer não apenas desfrutar de sua casa no céu, mas também ter mais e mais vizinhos morando lá. E você? Também vai morar no céu? Uma mudança que você aguarda ansiosamente? Esta esperança é uma realidade em sua vida ou ainda não? Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito, querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui aguardando ansiosamente a minha ida, a minha residência aí no céu. Anseio, sim, Pai, ainda que alguns venham criticar. Mas eu anseio porque é um lugar puro, santo e celestial. Estaremos em comunhão diariamente, estaremos orando. Não há dor, nem gemidos, nem doenças, nem traições, nem mentiras, soberbas, arrogância, egoísmo. É um lugar puro e celestial. Mas ainda que o Senhor tenha um plano aqui na terra, irei cumprir fielmente todos os dias. Como, por exemplo, agradecendo, que é um exemplo lindo e maravilhoso, o amanhecer, o respirar, a sua infinita graça e misericórdia para cada um de nós. Uma esperança diária de conquista, de lutas, de batalhas, de adversidades, também de milagres, prodígios, livramentos. Uma esperança que é nos concedida diariamente. Estamos aqui abençoando vidas, estamos levando cura, estamos levando esperança lá nos hospitais, nas UTIs da vida, por aqueles que estão lutando contra o câncer, com rádio, quimioterapia, com depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabete, que fazem hemodiades às crianças acometidas pela AME, entre outras enfermidades. As mães nas lutas diárias com os filhos perdidos no mundo, usando drogas, ou até com pensamentos negativistas. Estamos aqui, pai, falando sobre o seu amor diariamente, levando aquela mãe que está desesperada, com problemas com o filho na justiça, ou até mesmo aquele marido com a sua mulher adúltera. Estamos aqui falando sobre famílias, falando sobre esperança, sobre um novo recomeço, grandes oportunidades de emprego. Temos sonhos, sim, sonhos maravilhosos, sonhos de curas, bênçãos, prodígios e milagres diários que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos por aqueles que ainda não conhecem esta mensagem, esta linda mensagem de fé e esperança que são semeadas diariamente. Pai, em nome do seu filho Jesus, pai, queremos estar na sua presença constantemente. Queremos ter esta morada no céu. Estamos aqui semeando diariamente a nossa entrega por amor a ti. Queremos, neste momento, influenciar a sociedade com o seu amor. Queremos que a sociedade entenda que tu és um Deus justo, digno e fiel, mas também um Deus de justiça, um Deus que repreende, um Deus que não compactua com mentira nem com as maldades do mundo. Tu és um Deus de verdade. E assim, meu pai, no dia de hoje, semeamos a boa palavra, porque o Senhor tem nos confiado um sonho, o Senhor tem garantido a nossa existência aqui na terra com o maná diário, com as provisões diárias, com os livramentos de morte. E assim, pai, profetizamos bênçãos para as nossas vidas, famílias, nossos amigos, todos os nossos parentes queridos e a cada um que tem nos ajudado financeiramente aqui no projeto para manter a sua obra viva. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, enaltecemos para todos sempre. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. A esperança do céu não serve para sonhar mais, para mudar vidas e influenciar a sociedade. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendo que compartilhe, que Deus nos abençoe abundantemente.